Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, crianças? Beijo no coração, eu espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Bora lá pro vídeo de produtos acabados, sim, produtos acabados, meus amores. Acabou muita coisa, ó. Tem uma sacola bem cheia, tá recheada, tá até segurando aqui, amparando ela aqui. Ai, meu Deus! Vamos lá, acabou bastando de coisa. Vamos começar pelo batom que eu tô usando hoje. Ele é um batom muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Ele é o Velvet Rosa. Não acho que não vai dar pra vocês verem, ó. Mas é Velvet Rosa da linha Make B, tá? Do Boticário, tá, gente? É esse aqui, ó. Velvet Rosa da linha Make B. Ele é um nude, assim, muito bonito, ó. Eu gosto muito desse batom, gente. Confesso a vocês que é um batom que eu tenho um carinho muito grande por ele, olha. Ele é um nude lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Vai com qualquer maquiagem, tá, gente? Ele é perfeito, viu? Então, esse é da Make B Velvet Rosa, tá? Pra quem gostou. Bora lá pros produtos acabados, gente? Gente, eu gravei produtos... É, produtos não. Eu gravei um vídeo, já vou colocar, postar, de uma máscara que eu comprei da Scala. Eu fiz a... testando ela. E até meu cabelo, ó. Meu cabelo, mostrando só pra vocês, ó. É da máscara que eu fiz. Então, eu já vou... O vídeo vai... Tomara que vocês gostem. Ainda com vergonha, ainda. Mas eu fiz porque... Queria compartilhar com vocês, tá? Vai tá no ar. Beijos. Bora lá. Vamos pros vídeos que tem muita coisa, tá? É... Tá terminando, ó. Já posso dizer que terminei. Esse perfume do Boticário, ele chama Linda do Boticário. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Linda do Boticário. Gente, esse perfume é um dos meus perfumes favoritos do Boticário. Eu gosto muito desse perfume. Ele é floral. Agora, assim, é fresquinho, sabe? Agora, pra esses dias quentes que estão, é... Eu usei muito ele. Então, ele tava até na metade e eu usei bastante. Então, praticamente, ele acabou. Com certeza, é um produto que eu vou comprar pra tá substitu... Pra tá repondo, tá? Porque eu gosto muito dele, tá? É... Pra quem gosta de um floralzinho fresco, muito bom. E a fixação dele é muito boa. Tá terminando também, ó. Tá bem pouquinho esse tônico de chá verde e gingobiloba. Gente, ele é... É gingobiloba, né? Eu tô sem óculos. Tô querendo ficar colocando muito óculos, gente. Mas não tem jeito. Quem que enxerga? É gingobiloba, tá? Então, é o Avon Care. Esse aqui é perfeito. Eu gosto muito dele, tá, gente? Pra limpar a pele. Ele é muito bom. Com certeza. É... Eu tenho outro aí. É... Já tenho outro. Não é desse aqui que tem a gingobiloba, tá? Mas é da... 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 Da linha Avon Care. E eu amo essa linha, gente. Eu sou apaixonada. Gente, tá terminando o meu lápis de sobrancelha. É... Tem muita gente que fala que não gosta de lápis de sobrancelha, tal. Parará. Mas esse aqui, ó. O meu tá no finalzinho e já tem dois, já de reserva, tal. O que que eu falo desse lápis da Avon? Pra quem não tem muito pelo na sobrancelha, eu acho que, na minha opinião, tá, gente? Ele desenha muito bem a sobrancelha. Primeiro eu desenho minha sobrancelha com ele e depois eu venho preenchendo com sombra. Ou aqueles próprios pra sobrancelha que tem, né? Que a gente sabe que é esse quartetinho pra sobrancelha. Mas eu adoro. Eu não largo mão desse lápis porque se não for o lápis, não tem como você... Pra quem não tem pelo que nem eu, eu tenho muito pouco, não tem como você fazer aquele... Aquele arco na sobrancelha. Então, eu acho que ele quebra um galhão. Eu não fico sem jeito nenhum. Eu amo de paixão isso aqui, tá? Bora lá, meus amores. Vamos começar com essa colônia. Gente, terminou esse meu hidratante Sweet Giovanna Baby. Gente, muito gostoso. Esses daqui da Giovanna Baby, eu amo todos, gente. Meu favorito é o rosa, tá? Mas esse aqui, que é o de cereja, eu adoro ele. Gosto do desodorante dele. Ele é muito bom. Claro que eu compro de novo. Compro sim, tá, meninas? Meus amores. Esse aqui não tem nada a ver, mas eu vou falar depois. Compro de novo sim. É o Charmin Forte Extra Forte. Se não me engano, é o Extra Forte. Aquele pra você fazer penteado. Quando você quer dar uma aumentada, assim, pra segurar mais um tupetinho, alguma coisa. Eu uso bastante. Eu gosto dele quando eu vou querer fazer um penteado diferente. Apesar que eu não sei, mas o que eu faço, eu uso ele. Compro de novo, compro sim, tá? Terminou. Gente, eu vou pegando o que vier, tá? Terminou meu seda. Esse seda é o de... Gente, vai ter que ficar com óculos mesmo. Não tem jeito, tá? Terminou meu seda. Esse aqui é o de açaí. Gente, esse é muito cheiroso. Ele tem um cheiro bem doce. Gente, é um cheiro de bala. Aquela bala gostosa. Mas, pra quem não gosta de cheiro doce, eu acho que vai incomodar muito até. Eu amo. Então, pra mim, não tem problema nenhum, tá? Então, ele é um cheiro bem docinho. É o de açaí da seda pureza... É... Não é pureza refrescante, gente. Pureza refrescante é o outro. Esse aqui é o seda recarga natural, tá? É de brilho. É pra limpeza. Esse aqui é perfeito. Bora lá. Terminou que eu viajei. Aí eu levei na viagem, tá, gente? É... O shampoo da Natura. Eu levei, ó. Nós usamos tudo. Que eu coloquei lá no box. Todo mundo usou, tá? É o shampoo da hidratação protetora para cabelos secos ou ressecados. Da Natura Soul. Gosto bastante desse... Já tem outro lá. Terminou que eu usei também. Eu gosto desses sachês, né? Quando eu vou viajar, eu levo muito. Porque não faz muito espaço. Não ocupa espaço. E eu usei esse aqui, que é o tratamento de choque da Niele. De mel e copoaçu. O meu cabelo gosta muito. Ficou bem soltinho e bem macio, tá? Compro de novo, sim. Terminou esse... Eu serve total cinco condicionador. Gente, condicionador aqui em casa demora horrores pra acabar. Porque eu uso pouco. E aqui só tem homem. Eles não gostam muito. Então, praticamente, condicionador aqui é um tédio, sabe? Pra acabar. Então, terminou. Compro de novo, sim. Gostei dele. Terminou, meus amores. Esse Hidra Mais de melão e romã. Gente, isso aqui é perfeito. Pra quem vai na Americanas... Na Americanas tem muito... Tem essa linha aqui da Hidra Mais. Gente, esse de melão e romã. Eu amo. Adorei. Terminou. E eu uso muito, tá, gente? Inclusive, eu acho que esse aqui eu coloquei óleo de cupuaçu e óleo de amêndoa na composição. Usei como hidratação com enxágue, tá? Eu usei ele, tá bom? Terminou esse lavanda, sabonete lavanda da Nivea. Compro de novo, eles gostam, tá? Eu prefiro mais líquido. Terminou esse shampoo óleo reparação. Eu usei até metade. Metade eles usaram, tá? Eu gostei dele. Ele é transparente. Ele limpa bem o cabelo, tá? Eu compro de novo sim, com certeza. Pra mim foi muito bom. Pegando. Terminou esse sabonete de higiene íntima da Companhia da Natureza. Gente, esse aqui eu não vou comprar de novo. Por quê? Porque ele é muito líquido. Então, como a gente tem que fazer isso aqui pra... Eu não sei... Olha lá. Ó, ó. Vocês estão vendo? Agora eu me enrolei toda, mas eu vou limpar aqui. Mas foi bom que eu mostrei pra vocês, né, meus amores? Ih, ficou uma coisa bem nítida aí. Ele é muito líquido, gente. Então, quando você vai usar no banho, até fechar já caiu um monte, sabe? Eu não curti e não gostei. Então, esse aqui dá... Eu gosto muito dessa marca, de outros produtos dessa marca aqui da Companhia da Natureza. Mas o sabonete eu não curti, tá? Não compro de novo, não. Tá? Terminou o look, brisa floral. Com certeza eu compro de novo, sim. Gente, ele é muito, muito gostoso. Ele é de verbena e chá verde. Gente, pra esse verão... Quando vocês forem no mercado, cheira lá. Dá um toque, dá uma cheiradinha nesse sabonete. Pra quem gosta de coisa refrescante, vocês vão amar. Ele é maravilhoso. Eu compro de novo, com certeza. Terminou também outro condicionador de hidratação intensa, tá, gente? Hidratação intensa da Monange, de ceramidas. Deixa eu ver se é ceramidas ou não é. Não. Ele é de extrato de oliva, gente. Muito bom esse rosinha aqui, ó. Eu tenho a máscara dele. Eu adoro a máscara de cabelo dessa da Monange, tá? Vamos lá, gente. Vamos pegando aqui. Vou pegar aqui, gente, porque como tem muita coisa, eu vou pegando assim. Terminou esse da Abelha Rainha. Óleo medicado para os pés. Ele é muito bom. Eu colocava junto com o creme para os pés, sabe? E ele é muito bom, sim. A pena que eu não encontro mais quem vende Abelha Rainha aqui, tá? Terminou o meu óleo corporal, semente de uva. Gente, esse aqui é o óleo capilar e corporal. É pros dois, tá? Semente de uva eu usei muito. Eu amo demais. A marca Pharmax eu adoro. Compro de novo? Sim. Com certeza. Levei na viagem também essa ampolinha aqui capilar. Três minutos hidrocauterização da Pantene. Gente, isso aqui é maravilhoso. Me salvou a pátria lá, viu, gente? Porque eu fui pra praia, então o mar resseca bem o cabelo. Apesar que eu não entrei tanto, que o tempo não ajudou muito. Mas, mesmo assim, o cabelo fica ressecado, tá? Terminou esse VFIC, ó. Gosto muito. É o VFIC. É o olhinho de cravo da VFIC. Gosto demais. Vamos lá. Esse aqui tá bem no finalzinho. Nem terminou tanto, mas como eu já passo um pouquinho da validade, ele é um hidratante de crescimento natural de unhas. Ele tem essas cápsulas aqui, ó. Mas eu não tô encontrando mais. E se eu encontrar, eu compro de novo, sim. Com certeza, tá, gente? Com certeza mesmo, eu compro. Terminou três ampolinhas, meus amores. Uma foi essa de colágeno da Dermabel. 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 Compro de novo, sim. Terminou essa da Skaf. Super brilho. Eu adoro essa ampola. Uso demais na hidratação. Essa de vitamina A, E e B5, ó. Gosto muito, muito dessa da Skaf. Eu não gosto da embalagem. Vou sempre falar. Mas o produto é muito bom, tá? Então, terminou essas daí. Bora lá. Já mais da metade. Gente, terminou esse meu hidratação, né? Da Avon. Ele é de Blueberry. E Orquídea, tá, gente? Ele é roxinho, assim, ó. Eu não gostei disso aqui. Eu não vou comprar de novo. Eu não achei que ele hidratou tanto a minha pele, tá, gente? Não ficou tão hidratada assim, tá? Então, esse aqui, dessa... Eu gosto muito daquela outra linha que tem de flor de algodão. Eu acho que vocês sabem qual que eu tô falando. É aquela da... Encanto. Encanto. É aquela... Aquela eu aprovo. Agora, essa daqui eu não curti, não. Eu acho que não hidratou a minha pele, tá? Terminou o sabonete Biocrema. Eles usaram. É bem legal. É porque é aveia e leite. Esses sabonetes aqui são muito bons. Eles... Quando não é bom, eles falam pra mim, pra mim não comprar mais, tá, gente? É... Quando eles não... Eu guardo bem as... As... Os produtos quando eles me falam. O meu querido talco de onça que eu passo nos colchões, né? Que eu já falei pra vocês. Troca o lençol, joga o talco no colchão. Perfeito, tá, gente? Tá, terminou. Esse foi bem legal. Que esse aqui, ele é de... É aquela fragrância que eu adoro demais. Que é a hora do sono, ó. Agora eu tô usando ele. O talco também é a hora do sono. Eu uso o sabonete líquido. Já mostrei pra vocês. Agora eu tô usando o talquinho, a hora do sono. E terminou mais um... O zero perfume da Johnson. Que aqui em casa os marmanjos adoram. Sem perfume. Eles não gostam com perfume. Terminou mais uma vez o meu Big Game. Meu Big Game. Big Game. Que esse aqui é o preto azulado luminoso, tá, gente? Ó. É esse aqui que eu uso no meu cabelo. Terminou. Mais um. Mais uma ampolinha da Semidilino. Eu adoro Semidilino. Todo mundo já sabe. Da marca da Escape. Terminou esse Corris. Sabonete Corris líquido de canela e baunilha. Gente, vamos combinar. Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Não tem jeito. Eu não gostei disso aqui. Não tem cheiro de baunilha. Nem muito menos de canela. Eu não curti, tá, gente? Gente, eu não gostei disso aqui. Então, eu não vou comprar de novo não, tá, meus amores? Esse aqui eu não compro de novo, tá? Não gostei dessa linha Corris, desses sabonetes aqui. Eu não curti. Pra mim, tá, gente? Eu não achei cheiro de canela. Ele só tem cheiro de doce. Ele é doce. Mas não curti, não ficou cheiro na minha pele. Minha pele já é horrível pra isso. Mas não ficou de maneira no meio. Eu não compro de novo, não, tá? É... Terminou mais uma máscara que eu levei. Que é máscara reconstrutora nutritiva de arginina, proteína da seda e proteína de queratina, ó. Da marca Voga. Voga, tá? Terminou. Eu usei também lá, tá, meus amores? Terminou. Terminou, minha queridinha, que essa aqui eu já vou comprar outra correndo, que eu adoro. Não fico sem essa máscara. Que é a máscara de algas marinhas e olivas pra cabelos quebradiços da marca Bioestratos. Ó, gente, foi tudo, ó. Tá? Terminou. Gente, essa máscara tem um cheiro que eu sou apaixonada. E ela faz uma transformação nos cabelos que vocês não... Olha, é surpreendente. Quem nunca testou, testa essa marca da Bioestratos de oliva. Algas marinhas e oliva. Gente, esse aqui eu não curti esse pincel. Não gostei. Eu não sei nem que marca que é isso, tá, gente? Ele ressecou, ó. Ficou duro. É um pincel seco, duro. Pra passar, ele machuca. Então, descartei. Não gostei. Não gostei. Terminou esse Natural Baby, tá, gente? Esse aqui, se nem se eu deixo da gaveta da minha maquiada, da minha peixadeirinha lá. Que eu uso pra lá limpar as mãos, sabe? Quando tá fazendo maquiagem. Então, terminou. Eu gosto bastante quando tem isso aqui, ó. Isso aqui, pra mim, eu acho que é bem legal, tá, gente? Acho que todas as empresas deviam fazer com isso aqui, porque mantém o produto bem legal, né? Terminou mais um bigém, gente. São dois. Esse é o preto, tá, ó. É o que eu tinha. Agora eu tô usando o preto azulado luminoso, tá? Um é preto, o outro é preto azulado luminoso, tá bom? É, terminou. O vídeo tá ficando grande. Terminou o gel facial de limpeza profunda da Care Skin. Esse aqui, meu menino, demorou uma eternidade pra terminar, porque ele é preguiçoso pra passar. Sabe aquela fase difícil? É, é essa mesmo. Pele oleosa com acne. Então, deu o que fazer pra terminar, mas terminou. Terminou minha pasta, que eu adoro. É a Sensodyne Repair. Adoro essa pasta, tá, gente? Eu gosto muito dela. Terminou. Terminou meu sabonete líquido Basic Mais. Sabonete líquido. Esse aqui eu curto muito. Gosto muito dessa linha. E toda vez que eu vou na loja americana, quando eu encontro, eu compro. E eu gosto muito. Com certeza eu compro de novo e compro sim, tá? É, terminou esse creme facial de pepino. Esse aqui eu gosto bastante. Eu passava no rosto antes de fazer a maquiagem. Eu gosto de passar um creminho pra não ressecar tanto a pele, né, gente? Então, é fórmula não oleosa, ó. Que eu achei bem legal. Fórmula não oleosa. E da marca Flores e Vegetais. Eu adoro essa marca Flores e Vegetais. E claro que eu compro de novo sim, tá, gente? Assim que eu tiver na perfumaria encontrar, eu compro. Terminou esse escala aqui, que é o shampoo. Agora eu tô terminando o condicionador. Gente, esse shampoo, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Olha a composição dele, gente. Ele tem queratina, óleo de abacate, silicone, elastina, ceramidas, pró-B5, vitaminas e manteiga de karité, cacau, proteínas do arroz, proteínas do trigo e açúcar. Gente, ele é fantástico. Quem não testou ainda, dá escala. Ele é baratinho. E eu vou comprar de novo sim. É o Restauração 12 em 1 da marca Scala, tá, gente? Claro que eu compro de novo sim. Terminou a pasta, mais uma pasta aí. Essa pasta da Close Up aqui em casa, eles adoram. Meus meninos gostam muito dessa pasta aqui, ó, que vem dessa bisnaguinha aqui, tá? Compro, compro de novo sim. Deixa eu ir pegando assim, meninas, porque tá no finalzinho. Terminou mais um semidilino da Skaf. Vocês veem que eu gosto bastante de usar semidilino. Terminou essa queratina da Keramax, tá, gente? Claro que eu compro de novo sim. Agora eu comprei uma da Niele, que eu comprei lá nas lojas americanas. Paguei R$6,00 baratinho. E é um potão bem grandão, tá? De queratina em creme, tá? Esse aqui eu compro de novo, que a Skaf é a marca muito boa. Terminou mais um que eu levei pra praia, ó, hidrocauterização, três minutos. Isso aqui, gente, eu não fico sem. Sempre que eu vou na perfumaria, eu tô comprando pra tá repondo os estoques, tá, meus amores? Terminou essa colinha aqui da Macrylan, ó, que eu fui tanto testar, né, gente? Tô aprendendo a colocar. Então, a gente, a gente, eu compro essas, já comprava essa colinha mais baratinha, ó, tá até tudo ressecada, danada. Claro, eu gosto da Macrylan também, com certeza. E terminou esse brilho aqui, aquele top coat, que é moda da moda. Ó, é aquele roxinho que todo mundo passa depois que passa o esmalte, tá? Meus amores, acabou! Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar aí embaixo nos comentários, viu? Muito obrigada, eu vou passando, vai ter mais vídeos aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês, meus amores. Que Deus abençoe cada um, tá? Tchau, já volto.